Olá, tudo bom? Então, vim fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que emula jogos do Playstation 1 no FPS com arquivos 7Z Primeiramente a gente vai ter que descompactar o arquivo no formato 7Z Beleza? Eu vou mostrar pra vocês o arquivo aqui O formato que ele é A memória interna Downloads Deixa eu achar ele aqui O World Soccer Vou mostrar o detalhe pra vocês Aqui, World Soccer 1 que leva em 2002, Japão Em japonês Formato 7Z Então, eu vou Aqui, ó Eu baixei o aplicativo de descompactar o arquivo no Android É esse aqui, ó 7Z Este arquivo aqui com este aplicativo Você vai conseguir descompactar o jogo que tá naquele formato Então, eu vou mostrar pra vocês o jogo que eu baixei Já mostrei, né? O World Soccer E eu vou aqui, ó Agora Não, peraí, agora não Deixa eu sair aqui Aqui, ó FPS Eu vou nele E vai ter os dois jogos Que já pegam e funciona normalmente Que é o Quest Bandicoot E o Mortal Kombat Trilogy Aí, ó Eu vou lá no Sair aqui Agora eu vou no 7Zipper E Descompactar o arquivo Ele tá em Downloads, né? Como vocês viram Aqui, ó Deixa eu achar ele World Soccer Wing 11 2002 Japão Esse último aqui, ó Aí vem nele Aí clica aqui, ó Criar pasta Aí vai criar uma pasta pra ele No Downloads E dá o quê? Ó lá Extraído Extraído, né? Mas tá extraído Aí quando estiver no 6% ali Aí pronto Ó lá Tá indo De 7Z Que é o formato É Vai para BIM Que é o formato suportado lá no FPS Aí a gente aguarda um pouquinho Pra Descompactar Enquanto Quando descompactar Mas dá pra jogar normalmente Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Acho que ele vai ficar Os arquivos Aí Downloads Memória interna E Downloads Olha lá World Soccer Tá criando ainda Não vou Clicar ainda lá Porque pode dar alguma Algum erro e tal Corrupção Mas vamos esperar um pouquinho Deixa eu ir lá ver Quanto por cento tá Trinta e quatro por cento Trinta e cinco Aguarda um pouquinho aí Que logo logo Ele chega no cem por cento Trinta e oito É Porque também tem na internet, né? Eu tava procurando Esse jogo aí de futebol No formato ISO Mas Eu não tava achando Aí eu tive que Baixar nesse formato 7Z aí E extrair para BIM Que é o formato Suportado lá no FPS Então Tem Eu também baixei alguns Em outro formato O jogo O formato RAR Mas eu não tava conseguindo Descompactar O 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 meu Tablet No Galaxy Tablet 4 E não tava conseguindo É porque tava dando erro No aplicativo que eu baixei Aí eu Baixei esse Novo aplicativo aqui Do site Zipper Para Para ver se Descompactava E Deu certo Agora é só aguardar um pouquinho aí Que eu vou mostrar pra vocês 83% Demora um pouquinho Mas Vale a pena Dá pra Dá pra Baixar de boca 90% Pronto Terminou 98% 99% Pronto Aí terminou aqui a extração Aí fecha Aí eu vou voltar lá no Nos arquivos Pra mostrar pra vocês Aqui ó A pasta Onde ele ficou aqui ó Criou essa pasta aqui ó Word Soccer Pera aí Deixa eu cancelar aqui Aí ó Aí criaram Dois tipos de arquivos Deixa eu mostrar pra vocês Detalhe É O CUE E o formato Detalhes PIN Formato PIN Aí vocês deixam Os dois formatos aí Depois se você quiser Apagar o formato Do 7Z Vocês apagam Que não vai dar nenhum erro Aí agora eu vou lá no FPS Olha lá Viram BR 2012 Wing Elev Word Soc 2012 Aí eu clico nele Pra rodar Carregando Não tem erro Pessoal É bom Esse modo Pra vocês que Só encontram Sites Nesse formato E tudo mais Aí é Deu Eu era muito viciado Nesse jogo Antigamente Quando tinha o Playstation 1 Mas faz tempo Ó o trailer Chega a repir Antigamente Eu pensava que o gráfico Era assim Eu vou clicando aqui Pessoal Start Pronto Aí Mas tá em Japonês Vocês baixem Outros jogos Em outro formato Não No mesmo formato 7Z E Pronto E faz esse modo Que eu mostrei Pra vocês aí Com outra tradução Porque esse daqui Tá em japonês É isso aí É isso aí pessoal Ficando por aqui Quem gostou Dá um curtir aí Quem não se inscreveu No canal Se inscreva Obrigado Valeu Até a próxima Fui E aí Tchau 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 Tchau